Boa noite pessoal, já estamos aqui ao vivo para mais uma aula de CPA 20. Sabe o que eu estava fazendo? Então antes de começar aqui a live, eu atualizei, então agora está o curso completo, só vai faltar o simulado, beleza pessoal? Então assim, vou dar um tempinho aí, vou dar dois minutos para vocês entrarem na descrição do vídeo e baixarem o conteúdo completo, tá? Ou seja, já temos aqui até o módulo 7, então a gente já andou bem, agora vocês vão pegar a postila completa. Então vou pegar a postila completa pessoal, beleza? Deixa eu voltar aqui. Por enquanto, então aqui eu vou dar boa noite aqui, que eu vejo que tem uma galera aqui já nos comentários, obrigado viu por prestigiarem mais uma live. Boa noite Paola, como faço para pegar os vídeos desde o começo? Isso, a Elisabeth colocou lá, boa noite Elisabeth, fica salvo na página, então todas as lives estão lá e depois eu vou até dar uma reorganizada porque teve duas lives bônus que eu não esperava, que foi a live de domingo e a live de quarta agora realmente para preencher todo o conteúdo de CPA 20, mas está tudo lá, aí depois eu dou uma reorganizada para você não perder nada no tempo, por exemplo, derivativos ficou numa live bônus. A de ontem também foi uma outra live bônus, então para vocês não se perderem, beleza? Boa noite Vanessa, boa noite Camila, boa noite Leandro, Daniela, boa noite Priscila, boa noite Abelardo, boa noite guerreiros, não esqueçam o like, obrigado Abelardo, Camila, boa Camila, obrigado viu? Não esqueça do like, porque o like me ajuda, mostra para o YouTube que o conteúdo é bom, não que é bom, o conteúdo pode ajudar outras pessoas e aí outras pessoas podem fazer o curso de CPA 20 e a gente consegue expandir mais ainda, tá? Então dá um like lá que ajuda bastante aqui. Boa noite Raul, boa noite MBA em Finanças, boa noite pessoal. Então conseguiram baixar aí na descrição, então está agora o completo para a gente finalizar o módulo 6 e o módulo 7, tá bom? Então deixa eu pegar aqui já para a gente iniciar a nossa live, mais uma. Deixa eu colocar aqui, maravilha. Então a gente vai falar de um tema mais curto hoje da prova, que é o módulo 6, que é previdência, tá? Previdência Complementar Aberta, que é o PGBL e o VGBL. Não se assustem com o tema, vocês vão ver que é um tema tranquilo, é só que tem algumas regras específicas que a gente vai desmistificar hoje, tá bom? Boa noite Moniglei, seja bem-vinda à aula também, tá? Então vamos lá pessoal, o que é importante aqui? Cai de 3 a 6 questões, então é uma das menores, assim como o módulo 1 e o módulo 3, não precisa se preocupar tanto, porque aí estamos falando de 3 módulos que podem cair de 15 a 30%. Isso, só o módulo 5, por exemplo, cai na prova. Então, foquem ali nos módulos que caem mais, que foi o que a gente perdeu mais tempo, ou ganhou mais tempo, que foi o módulo 5 e o módulo 4, e o módulo 7 também é importante, além do módulo 2, tá? Então módulo 1, módulo 3 e módulo 6, estudem, mas não percam tanto tempo lá, porque vocês vão se matar de estudar e pode cair de 3 a 6 questões que não vão resolver em nada a sua prova. Agora se matem ali no módulo 5 e no módulo 4, que podem cair junto a 50% da sua prova. Então se você for bem no módulo 4 e módulo 5, a sua chance de passar é muito alta, beleza? Boa noite, Diogão! Vamos lá! Então a gente começa separando, tá? Previdência Social e Previdência Privada. Na CPA 20, praticamente não cai Previdência Social. O foco é totalmente em Previdência Previdência Privada, mas no início do módulo, no início da apostila do conteúdo programático da CPA 20, ele explica rapidinho o que é a Previdência Social, tá? E depois ele destrincha a Previdência Privada, que é onde a gente vai destrinchar. Então a Previdência Privada é complementar à Previdência Social, que é aquela do INSS, tá? A famosa Previdência Social, que é aquela que está passando por reforma. Então todo mundo quer fazer a reforma da Previdência, porque todo mundo quer se aposentar com uma certa idade. Então isso aqui é a Previdência do governo, tá? É a Previdência que você contribui. Do governo não, Previdência sua, né? A Previdência que você contribui, pega uma parte do seu salário que vai ser de 8, 10 ou 11%, dependendo de quanto você ganha, é depositado lá no INSS, tá? Aí vamos ver quanto tempo você trabalhou. Então você trabalhou, por exemplo, por 30 anos. E a sua idade. Então junta a sua idade com o tempo trabalhado e aí você consegue se aposentar por um valor de 1.000, 2.000, 3.000, chega até no máximo 4.500. Então na última tabela ali o cara que consegue o teto não consegue mais do que isso. De 5.000 acaba nem passando. Então a Previdência Social, ela tem essa questão de ter um déficit hoje. Ou seja, a preocupação é de que você que é jovem e vai se aposentar daqui 30, 40 anos, não receba isso. Então por isso a necessidade de fazer uma reforma. Até porque todo esse valor do fiscal, todo esse valor que é pago na Previdência Social, ele tá tomando muito do PIB. Então tudo que o Brasil produz, uma boa parte vai pra Previdência Social. E se continuar dessa forma, em 2022, tudo que o Brasil produz no PIB que a gente aprendeu lá, que é o consumo, mais investimentos, mais gastos, mais exportações, menos importação, tudo que a gente acumula lá é praticamente enviado pra Previdência Social. Então ela fica insustentável e por isso que é tão urgente a reforma. Ok? Vamos lá, Leandro. O investidor pretende aplicar fundo composto. Beleza, Leandrão. Eu vou entrar depois aqui. Vamos entrar aqui na Previdência, talvez a gente termine. E aí no final eu respondo essa, Leandrão, só pra não perder o fio da meada. Beleza? Maravilha, tranquilo. Vamos embora. Isso aqui é pra tirar dúvida mesmo, que fica em outra aula. Mas aí a gente deixa pro final. Obrigadão aqui, ó. Não esqueça de ativar o sininho. Boa, MBA. Vamos pra cima. Então, Previdência Social é isso. Não se preocupe. Previdência Social é a Previdência do governo. A Previdência que ele vai distribuir, que é o que você paga e depois retorna pra você em forma de Previdência Social. Então, liga ao INSS. Beleza? Então não se preocupem com nada com isso, tá? Onde vocês vão se preocupar, que é o foco totalmente da prova, é Previdência Privada. Então, como há esse déficit na Previdência Social, muita gente junta ali 30, trabalha há 30 anos e se aposenta com mil reais, dois mil reais, é necessário uma Previdência que complemente isso, que é a Previdência Privada, a Previdência Complementar. Então a gente vai entrar agora pra saber quais são os tipos de Previdência Complementar. Porque aqui, o que é alguém que faz o CPA 20 e vai fazer? Ele não vai ficar falando de INSS pro cliente. Ele vai sim falar da Previdência Privada, da importância de ter uma Previdência Complementar, de o quanto que ele pode arrecadar por mês, quando ele pode contribuir por mês pra ter uma aposentadoria tranquila lá na frente. Então o trabalho do especialista, o trabalho do gerente ou do assessor, que é o cara que tem o CPA 20, é realmente mostrar a Previdência Privada, mostrar a importância de você ter uma Previdência Complementar. Então a INSS não cai muito, não tá muito no discurso do consultor, do assessor. Então por isso que cai pouco mesmo, tá bom? Então seguindo aqui, a gente tem a Previdência Privada que tem certas características. Quais são elas? Toda Previdência Privada tem a taxa de administração. Assim como no fundo, ela é expressa ao ano, tá? Então a taxa de administração de um fundo de Previdência é 2% ao ano. Por exemplo, 2% ao ano. Nunca vai ser 2% ao mês, 2% ao dia. E a regra também de cobrança é da seguinte forma. É igual a taxa de administração de fundo, tá? Por quê? É provisionada diariamente. Opa! O que é provisionar? Provisionar é mostrar quanto que ele pagaria se fosse pagar hoje, tá? Quanto que ele pagaria se... É... Ficou meio feia essa frase, mas é quanto ele tem que pagar, mas lá na frente. Então provisiona, ou seja, fala pra ele qual é o valor hoje, mas ele vai pagar só lá na frente, tá? Então todo dia a provisiona vai falar, hoje você vai pagar R$50. No outro dia, hoje você vai pagar R$51. Soma-se, então provisiona todos os meses e cobra mensalmente, tá? Então a cobrança de uma taxa de administração é feita mensalmente, tá bom? Então expressa o ano, provisionada diariamente e cobrada mensalmente, tá? Taxa de administração. Aí a gente entra na taxa de carregamento, tá? Esse aqui... Ah, oi Fabiana! Tá bom Fabiana, melhor assim, melhor assim, porque falando em MBA fica meio estranho, né? Mas obrigado Fabiana, obrigado mesmo por ativar aí o sininho, pra pedir pra ativar o sininho, tá bom? Então vamos lá. Taxa de carregamento funciona da seguinte forma. Hoje, todos os bancos tiraram, Bradesco, Itaú, Santander, tá todo mundo que fala que é o carregamento zero, tá? Carregamento zero. O que que era o carregamento? Era o seguinte, o cliente ele ia aplicar um valor na Previdência e já, de cara, já comia uma porcentagem dele. Então a taxa de carregamento de 3% funcionava da seguinte forma. O seu cliente aplicava R$100 mil, porém entraria no fundo somente R$97 mil. Porque tem uma taxa de carregamento de 3%, tá? Então comia ali na fonte mesmo. Na hora que o cliente depositava já tinha essa taxa. Então isso era muito maléfico pro cliente, porque ele já viu o seu dinheiro reduzido já no ato e acabou sendo praticamente extinguido pelos bancos. E aí que é o bacana de ter entrado as corretoras, ter entrado, por exemplo, a XP e movimentado esse mercado porque eles acabaram forçando os bancos a fazerem o mesmo movimento, tá? Então taxa de carregamento é a taxa cobrada na entrada, tá? No carregamento. Ou seja, quando ele faz um aporte, cobra ali uma taxa pra ele, tá? Por exemplo, ele aplicou mais R$10 mil, que ele fez aqui no caso um aporte, tá? Ele aportou mais R$10 mil. Ele viria aqui 3% de R$10 mil, seria R$3 mil, não, R$3 mil é 30%. É R$300, né? Então R$300 de carregamento já cobraria no ato, ok? Então o carregamento também é simples. Boa noite Jefferson, vamos lá. Depois tem a tal da portabilidade. O que é portabilidade? A portabilidade é o seguinte. A Previdência, ela é um dos únicos investimentos aonde você pode portabilizar, ou seja, transferir de um banco pra outro. Então você tem uma portabilidade no Bradesco, que não tá legal. Então no Bradesco ali tá cobrando um pouco maior a taxa de administração, tá rendendo bem. Você pode portabilizar, por exemplo, pro Banco do Brasil, tá? Então você tem uma conta lá no Banco do Brasil. Você pode transferir sem nenhum ônus, tá? Você transfere sem nenhum ônus de banco pra banco. Então isso aqui é muito interessante porque você consegue mudar a estratégia, mudar de banco sem ter que pagar imposto, sem ter que resgatar. Vamos supor que estivesse no CDB do Bradesco. O CDB do Bradesco tinha que resgatar o CDB do Bradesco pra poder aplicar no CDB do Banco do Brasil. Se estivesse num fundo de investimento, teria que resgatar o fundo de investimento, pagaria os impostos e aí mandaria pro Banco do Brasil. Então a Previdência, ela é a única que tem essa questão de ter a portabilidade, tá? Eu falo que ela é uma das únicas porque tem alguns títulos via corretora, como é o caso de ações, que você consegue portabilizar a custódia, passar a custódia da corretora XP, por exemplo, pra corretora do Bradesco, tá? Mas o caso mais específico, o caso mais utilizado é portabilidade em Previdência, tá? Essa é uma característica muito importante da Previdência. Além do que, tem a questão da transferência entre planos, tá? Transferência entre planos, eu quero falar o seguinte. Além de você poder mudar de banco pra banco, você pode mudar de estratégia pra estratégia. Olha que legal. Você tá num fundo de ações. Não, desculpa. Ações não tem na Previdência, tá? Tem uma regrinha aqui, ó. A regrinha de ouro. Não cai na prova essa regrinha aqui. Mas você pode aplicar no máximo 49% em ações na Previdência, tá? Então, isso aqui é uma regra. Por isso, como a gente soube, como a gente sabe, fundo de ações tem que ter no máximo 67% em ações. Então, Previdência, esquece que eu falei Previdência. Não tem Previdência de ações. Multimercado tem. Certo? Então, esquece que eu falei da questão de ações. Mas vamos lá. Você tem um fundo aqui de Previdência conservador que vai aplicar em DI, tá? Ele vai aplicar lá em CDB. Então, ele vai ser mais conservador e vai aplicar somente em juros. Porém, os juros estão baixos e ele acredita que o Brasil vai melhorar muito. Então, ele quer um fundo um pouco mais arrojado, um fundo multimercado. Então, ele não precisa resgatar desse conservador pra passar pra mais um mais arrojado. Então, ele vem, troca esse fundo que compra CDB para o fundo multimercado, tá? E aí, um fundo de Previdência multimercal, tá? Então, que fique claro aqui, não é o que a gente viu ontem, tá? O que a gente viu ontem é o fundo normal. Aqui a gente tá falando somente de fundo de Previdência. Então, um fundo que aplica em CDI, um fundo mais conservador, a gente pode mudar pra um fundo multimercado sem nenhum ônus também. Então, olha que bacana, ônus zero. E quando que você pode fazer isso? Você pode fazer isso a cada 60 dias, tá? Seja resgate ou portabilidade. Como assim? Imagina se não tivesse a carência. Você mudaria num dia. Ah, hoje eu quero mudar de renda fixa pra multimercado. Aí, chega no outro dia, você desiste e troca de novo. Então, acabar fazendo todo dia, não é legal ficar mudando toda hora. Agora, encheria o saco do seu gerente, que ia ter que fazer isso toda hora, encheria o saco do seu consultor, e não seria eficiente ficar trocando de estratégia. Então, isso aqui é uma regra, tá? SUSEP, tá? O responsável pela Previdência Complementar é a SUSEP, tá? E a SUSEP, que a gente viu lá no início, né? Lá na primeira aula. Então, a SUSEP, que é responsável pela Previdência Complementar aberta, ela tem uma regra de ouro, que é, você só pode resgatar a cada 60 dias. Então, você tem uma aplicação no VGBL, e você resgatou, você só pode resgatar novamente nesse fundo depois de 60 dias. Você portabilizou pro outro banco, você só pode portabilizar novamente daqui 60 dias, tá? Então, tem essa regra aí dos 60 dias, que sim, pode cair na sua prova, tá? Então, transferência entre planos é essa. E aqui, eu quero deixar aqui bem claro, que essa palavra aqui, VGBL para PGBL, pode te confundir, tá? Então, vou fazer questão de apagar isso aqui. E por quê? Você só pode transferir de um plano para o mesmo tipo de plano, tá? Então, o que está escrito aqui, de VGBL para PGBL, não pode, tá? Não pode. Boa noite, Ana Cecília. Boa noite, Kátia. Kátia, é previdência aberta, como o Raul disse, tá? A gente está falando só de previdência aberta. Previdência fechada não cai na prova, tá? É só previdência aberta. Previdência fechada vai cair a partir do CEA. Aqui, a gente se concentra mais na previdência aberta, que é o VGBL e o PGBL tradicional. Quando eu falo previdência aberta, é ilegal. Só para a gente complementar também, previdência aberta são as previdências vendidas nos bancos, tá? Você vai lá no Bradesco, no Itaú, eles vão te oferecer uma previdência, aquela previdência aberta. Por quê? Porque é aberta para todo mundo. Já a previdência fechada, a gente está falando de fundos de pensão, tá? Então, se você é um funcionário do Itaú, tem um plano que é só para funcionários do Itaú. Se você é funcionário da Petrobras, tem o Petros, que é um fundo só para funcionários da Petrobras, tá? Então, a diferença é de um e do outro, mas o foco aqui é previdência aberta, beleza? Então, aqui, vamos lá, vamos focar aqui no plano, que é importante. Então, VGBL para PGBL não pode, tá? Não pode mesmo. Isso aqui é proibido, não tem como acontecer, tá? O que pode é o seguinte, é somente VGBL para VGBL e PGBL para PGBL, tá? Nunca, nunca pode mudar. Então, para você mudar, você teria que resgatar, então você resgata o VGBL e aí você pega esse dinheiro e aplica no PGBL. Mas portabilizar ou transferir não pode, é proibido, tá? Proibido mesmo. Isso aqui grava, porque isso aqui pode cair na sua prova e cai. Sempre cai uma questãozinha dessa, perguntando se o VGBL pode mudar para qual plano. Aí VGBL para VGBL ou PGBL para PGBL, ok? Fábio, eu já vi em questão de simular que é a portabilidade para mexer entre PGBL para PGBL e VGBL para VGBL sem imposto de renda. Isso, isso mesmo, Camila. Então, desculpa que esse slide aqui, quando eu fiz, era para colocar um não pode, que seria um proibido, e aí ficou assim. Depois eu tenho que até, deixa eu anotar aqui, que vou mudar isso daqui. Slide 198. Slide 198. Deixa eu mudar aqui já. Slide 198. Que eu vou colocar que é proibido isso, tá? Isso aqui é muito importante, muito importante mesmo, porque não é para se confundir, tá? Porque cai na prova. Como a Camila viu no simulado, sempre cai uma questãozinha dessa, tá? Então foi o que a Kátia comentou também. PG para PG, PGBL para PGBL e VGBL para VGBL, ok? Peço desculpa aí, porque esse slide pode confundir, mas se você está assistindo essa aula, você não vai errar mais, tá bom? E aí eu mudo no slide, porque muita gente só recebe o slide e não tem a prova, aí pode se confundir, então acho importante fazer essa mudança. Aí eu mudo e subo o upload de novo. Beleza, pessoal? Então, se concentrem nisso, porque não pode, tá? E tem a questão também dos resgates, que foi o que eu comentei, tá? Resgates a cada 60 dias, tá? Então isso aqui é muito importante, você tem um plano, você resgata, só pode resgatar daqui 60 dias, ok? Seguindo aqui, a gente cai no regressivo versus o progressivo, tá? Então aqui, não é o regressivo igual que vocês estão acostumados lá dos fundos, que é 22,5 até 15. Ele é um regressivo diferente, tá? Que funciona da seguinte forma, o regressivo, ele cai 2% a cada, opa, desculpa, desculpa aqui, é 5% a cada 2 anos, tá? Então, se concentra, no início começa 35%, olha só. Então, se você colocar um cliente numa previdência, um imposto de renda regressivo, e ele resgatar no curto prazo, ele paga 35%. Muita coisa, né? Esse prazo aqui, ó, é até 2 anos, tá? E o que eu sugiro pra vocês, pra decorar essa parte dessa tabela aqui, ó? O máximo que ele pode chegar é 10% depois de 10 anos, tá? Então, você sabendo o começo e o final, você consegue montar toda a tabela, tá? Então, o primeiro, o primeiro passo da tabela, começa em 35% até 2 anos. O último prazo da tabela, se ele se mantiver por mais de 10 anos, é 10%. E aí você consegue preencher a tabela, que é o seguinte, ó, 30% de 2 a 4. Então, passou 2 anos, cai 5. Depois, passa mais 2 anos, cai mais 5, que seria 4 a 6. Depois, passa mais 2 anos, é 20% de 6 a 8. Passa mais 2 anos, é 15% de 8 a 10. E depois aqui, acho o nosso último aqui, que é 10% para mais de 10 anos. Ou seja, se vocês lembrarem do primeiro e o do último, vocês constroem a tabela, porque ela muda a cada 2 anos em 5%. Por que é muito importante isso daqui, ó? Porque pode cair uma questão falando disso, tá? Uma questão falando disso. E a tabela que eles dão, é a tabela do progressivo, tá? A tabela mais comum que eles colocam é do progressivo, que eu vou entrar aqui a pouco pra gente entender também, tá? Ok? Isso, a tabela, Raul, ela é dada, tá? A progressivo, ela é dada pra você calcular. A regressivo, da última vez que eu vi, não estavam dando essa tabela, tá? Essa tabela aqui teria que ser mais decorada. Mas é muito fácil, tá? Se vocês lembrarem só do primeiro e do último, tá bom? Isso aqui é importante também pra quando vocês falarem com o cliente, falarem com o investidor, vocês terem isso na sua cabeça, que é 35% em 2 anos e a previdência é para o longo prazo, beleza? Então foca no primeiro e no último. 35% até 2 anos, 10% se for mais de 10 anos e aí você preenche a tabela. Não precisa decorar os outros, é só preencher a tabela que você vai saber, tá? Então aqui, ó, por que que eu falei isso? Pelo seguinte, ó, vai perguntar assim, ó, o cliente tal aplicou em VGBL, tabela regressiva e depois de 5 anos ele resgatou qual o IR que ele vai pagar, qual o IR? E aí você vai lembrar a tabela, você vai lá, 35% de 0 a 2 anos, 30% de 2 a 4 anos, 25% de 4 a 6 anos. Olha só, achamos aqui, então a resposta aqui vai ser 25%, beleza? Isso mesmo, Raul, a regressiva é pensando no longo prazo, no curto prazo ela é muito ruim, tá? Então foca nisso que a regressiva é investimento para o longo prazo, beleza? Então maravilha, a gente matamos o regressivo, tá? Então regressivo, longo prazo, tá? Regressivo, longo prazo, ok? Deixa eu só ver aqui se tá tudo ok. Vamos ver... Beleza, maravilha, tá? Tranquilo aqui. Então é o seguinte, regressivo, longo prazo, agora a gente vai para o progressivo, que aí é uma alíquota totalmente diferente, tá? Se vocês já fizeram a declaração de imposto de renda, ela funciona da seguinte forma, tá? Ela tem desde o isento até a última alíquota que seria 27,5 de IR, tá? Então quando vocês fazem aquela declaração completa e vocês fazem no final do ano, na verdade você tem que entregar de janeiro até abril, a declaração do último ano. E nessa declaração vocês vão cair numa alíquota, que seria disso, você pode ser isento, dependendo do quanto você tem de renda, até 27,5. Deixa eu dar uma olhada aqui nos últimos valores. da tabela progressiva. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Vamos pegar aqui. Essa tabela progressiva não tem como decorar, tá? Então essa aqui com certeza eles vão dar na prova. Que funciona da seguinte forma, tá? Aqui, ó. Se você ganha... Vamos aqui, ó. Se você ganha 1.900... Deixa eu ver se eu consigo copiar e colar, que daí acho que fica até mais fácil pra vocês verem. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo aqui, tá? Então é o seguinte aqui, pessoal. Se vocês ganham até 1.900 reais, vocês são isentos de declaração, ou seja, é zero. Se vocês ganham de 1.903 a 2.826, vocês pagam 7,5% de IR e vocês conseguem recuperar 142,80. Se vocês ganham de 2.800 a 3.700, é 15%. 3.751 a 4.664, 22,5. E acima de 4.664, 27,5. Então ele vai de isento até 27,5%. Essa aqui não precisa decorar. E aí, como que funciona, tá? Isso aqui é importantíssimo também pra vocês entenderem o progressivo. Na cabeça, então você fez ali, ó. Você aplicou 100 mil reais. E o imposto, vamos falar que o imposto é sobretudo. Depois que a gente vai ver o PGBL, que é o imposto é sobretudo. Então você pagaria 15% de IR, que seria 15 mil reais, tá? O que é isso aqui? É na fonte, tá? Isso aqui é fonte. Então a previdência progressiva, tudo que é progressivo, você paga 15% na fonte. Então, na hora. E aí, o que tem que fazer depois? Depois, você vai fazer o seguinte. Esse valor que você está aplicando, ela é renda, tá? Então ela vai se transformar numa... Ela é considerada uma renda tributável. Ela vai se somar aos seus rendimentos. Então olha só. Olha como é feita essa engenharia lá na frente. Não precisam... Eu vou explicar, mas isso aqui não cai na prova de ter toda essa engenharia. Mas eu vou explicar porque facilita. O que cai na prova, tá? Cai que é 15% de IR na fonte e depois você faz o ajuste de isento até 27,5%, tá? Então é importante saber alguns conceitos aqui que é o seguinte, ó. Então, vamos supor que você ganhe 2.500 reais por mês. 2.500 reais por mês. E aí, além desses 2.500 reais por mês, 15 mil que você resgatou é renda, né? Foi renda o que você teve. Então você somaria aqui, ó. Por exemplo, mais 15 mil reais, tá? Tô dando só um exemplo aqui pra ficar mais claro. E aí, qual que seria a sua renda no ano? Vamos pegar aqui a renda no ano. 2.500. Enter. 12 vezes mais 15 mil. Opa. Mais 15 mil daria 45 mil, tá? Então a renda aqui foi de 45 mil reais. A tabela que a gente tem é uma tabela mensal, mas tem a tabela anual, tá? Deixa eu copiar aqui a tabela anual. Que vai ser o seguinte aqui, ó. Vamos colar aqui, ó. Então essa aqui é a tabela anual, pessoal. Vamos lá. Então a tabela anual funciona da seguinte forma, ó. Se você ganha até 22 mil por mês, por ano, no ano, você é isento. Se você ganha de 22.833, é 7,5. E por aí vai. Quanto que você teve de renda no ano? Você teve de renda no ano 45 mil reais, tá? Então você vai cair em qual alíquota? Você vai cair, ó, 45 mil. Você vai cair, ó, aqui, ó, raspando, ó. Você vai cair na alíquota de 15%. Porque 45 mil, tá dentro de 45 mil e 12 reais. Então nesse caso, você não precisa fazer nenhum ajuste. Porque você pagou 15% de IR na fonte. E você teria que pagar 15% mesmo. Então você já pagou esse imposto, não tem que fazer nenhum ajuste no imposto. Eu fiz algo que não, que acabou não batendo. Então vamos mudar aqui um pouco pra bater. Pra gente ter um outro exemplo, tá? Um exemplo que mude. Então 3 mil reais por mês, mais 15. Então 3 mil seria 36 mil, mais 15, 51 mil reais, tá? Então vamos supor que você no ano teve uma renda de 51 mil reais. Aí você cairia aqui, ó. Tá vendo? Você cairia na alíquota de 22,5. E aí você teria que fazer o seguinte ajuste. Você teria, você pagou 15%, mas tem que pagar 22,5%. Porque você caiu naquela alíquota específica. Então você vai pagar na declaração mais 7,5% de IR, tá bom? Então pra quem que é legal ter um PGB, ter uma tabela progressiva? Pra quem tem renda baixa, tá? Então pra quem tem essa renda aqui, ó. Se você tem uma renda que não passa de 22 mil, PGBL é ótimo. Porque você paga 15% na fonte e depois você restitui isso. Se você caísse no isento aqui, ó. Vamos supor. Um cara que não tem renda aqui, ó. O cara não tem renda. E ele teria essa... Ele resgatou 15 mil reais do PGBL. Ele teria que pagar 15 mil no PGBL. E aí, ó. Ele cairia nos 22 mil aqui, ó. Que seria isento. Então, ele pagou 15%, mas tem que pagar 0%. Então, nesse caso, ele recebe 15% de volta, tá? Então, pra quem tem renda baixa, é um negocião fazer a tabela progressiva, ok? E se a gente olhar pro cara ricão? O cara que tem 1 milhão de reais, o cara... Automaticamente, o cara já cai aqui. Não precisa ser tão ricão, né? 60 mil, o cara já cai aqui na última alíquota, de 27,5. Tá? E aí, você vai balancear entre o regressivo e o progressivo. Qual que é a ideia aqui, ó? Vamos pôr aqui o regressivo. Que é da seguinte forma. 35% até 2 anos. 30% até... Opa, de 2 a 4 anos. E 25% de 4 a 6 anos. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é a seguinte. Se você for fazer algum investimento que você vai resgatar em até 4 anos... Vamos aplicar na Previdência, mas pra 4 anos... Você vai pra onde? Você vai direto na progressiva. Porque é 27,5 de imposto. Agora, se você for deixar por mais de 4 anos... Você já cai na de 25%. Então, vale muito mais a pena você esperar os 4 anos... E trabalhar com a regressiva. Porque os 25% já estão abaixo do 27,5. Então, a gente tem que ter essa noção da diferença de um do outro. Ok? Nossa, para pra pensar. É muita coisa a 27 para quem ganha 5 mil. É verdade. A Previdência come muito o imposto de renda sobre o salário. De fato. Isso aí, Fabiana. A Cátia é progressiva para de pobre e regressiva R de rico. Pode ser. Pode ser aí, Cátia. Uma pra você lembrar, tá? Regressiva e progressiva. Então, é o seguinte. Prazo mais curto. Até quanto, Fábio? Prazo mais curto. Até 4 anos. Vai direto na progressiva. Prazo mais longo. Mais de 4 anos. Vai na regressiva, tá? Então, isso aqui é muito importante para a gente deduzir. Ok? Fábio, a questão de provar essa tabela anual. Sim. Mas eles te dão a tabela, tá? Então, eles vão mostrar a tabela anual. Até para você saber. Porque eles vão te dar... Hoje, a Ambima dá muito exemplo real. Então, o que seria esse exemplo real? O cara teve de rendimento. Teve de rendimento. Tributável de renda bruta anual, tá? Seria o termo certo. Uma renda bruta anual de 50 mil reais. De 50 mil reais. Então, essa renda bruta anual de 50 mil reais cairia em qual alíquota? Você não precisa decorar para saber que é acima de 27,5 ou 22,5. Você não precisa decorar. Isso está na tabela. Você vai olhar a tabela e vai ver lá que é, por exemplo, 22,5, tá? Vamos supor. E aí, você vai responder a sua questão com base nisso. Ok? Então, são questões teóricas. Então, você precisa saber, mas está lá. Está lá a tabela. Então, pode cair dessa forma. Fala, Lucas! Estamos juntos. O professor Lucas Silva, aqui um exemplo para mim. Ele foi uma das pessoas principais aonde eu comecei a gostar de certificação. O Lucas e o Edgar Abreu são dois feras aí. Ensinaram muita gente CPA 10, CPA 20, o Céu. Os caras arrebentam. E ele criou um canal também. E o canal dele, ele dá muita dica, muita aula sobre CPA 20. Eu sei que tem muita gente aqui que já migrou para lá. E eu tenho total certeza que não se arrependem, porque eu sei que vocês saem daqui e vão direto para lá, porque a aula dele é boa. A aula dele é sensacional. O cara explica muito bem. Então, é uma honra ter o Lucas aqui com a gente. Beleza? E o Raul, como funciona a questão de 12%? A gente vai entrar lá, Raul. Isso aqui é muito importante. Essa de 12% também. Beleza? Então, prazo até 4 anos progressivo, acima de 4 anos regressivo. Então, fica nessa cabeça aqui. Receber renda mensal abaixo da aliquota de 15%, pois consegue abater e erre até isentar, tá? Então, o progressivo foi o que eu falei. Se você recebe uma renda que vai até 15%, que cairia ali na alíquota de isento, 7,5% ou 15% mesmo, vale a pena você trabalhar com o progressivo porque você consegue isentar ou pagar menos imposto. Por exemplo, cai no 7,5%, você recupera 7,5%. Beleza? Então, aqui a gente já deu uma entrada no progressivo e no regressivo, que é importante. E aí, agora a gente entra no mais importante da matéria, que é essa planilha aqui, tá? Essa apresentação, esse slide aqui, que é da seguinte forma. É o PGBL versus o VGBL, tá? A gente tem que saber como cada um funciona. Então, vamos começar pelo PGBL. O PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, ele é indicado para quem faz declaração completa, tá? O que é uma declaração completa, Fábio? Se você deduz o seu imposto, gastos com escola, gastos com médico, pensão alimentícia, despesas hospitalares, tá no médico, né? Deixa eu ver o que mais, que desconta. Pensão alimentícia, médico, hospitalares, beneficiários, se você tem beneficiários, todos esses aí, se você desconta no seu imposto de renda para pagar menos, você faz a declaração completa, tá? Então, a declaração completa, com P, é PGBL, tá? Completa, que é o com P, com P, com P, é o PGBL, tá? Então, declaração completa é o que? É com P, PGBL, tá? Então, lembre disso daí, tenta lembrar do P de completa, que vocês caem direto no PGBL, tá? Completa PGBL. E aqui, abate 12% da renda bruta anual, tá? Então, ele deduz a base de cálculo. Então, se é a declaração completa, você sempre deduz, né? Como eu falei, você deduz gastos com médico, gastos com escola, e você deduz também a base de cálculo do seu imposto de renda, tá? Como que funciona, tá, Raul? Agora a gente vai entrar aqui como funciona essa questão, tá? Então, vamos supor que a sua renda bruta anual seja de R$150 mil, tá? Então, aqui, renda bruta anual de R$150 mil, a gente pegaria a tabela, deixa eu ver se ela tá salva aqui, ó, tá salva aqui, ó. Então, deixa eu apagar aqui, porque você caiu na última alíquota, então aqui, ó, você fatura, você tem uma renda bruta anual de R$150 mil, e você caiu na última alíquota, então você vai pagar 27,5% de imposto, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, você pagaria R$150 mil, R$27,5 de imposto nisso, que daria R$41.250 de imposto, e o que é desse lado aqui, Fábio, esses R$10.432? Isso daqui, você recebe de volta, tá? Você não paga somente R$27 mil, você não paga R$27,5, uma parte você restitui, então desses R$41.250, vai diminuir em R$10.432,32, então aqui, menos, então você vai pagar o todo de imposto R$30.817,68, sobre quanto? R$150 mil, né? Então R$150 mil, menos, tá? A gente inverte aqui, então você, esse cara aqui, ele vai pagar de R no ano, R$119 mil, R$119 mil, R$182,32, então esse aqui é o imposto dele, como que ele faz essa, essa, esse abatimento dos 12%, funciona da seguinte forma, você vai pegar a sua renda bruta anual, tá? Deixa eu só ver aqui, coisa, tá, você vai pegar a sua renda bruta anual, de R$150 mil, e vai tirar 12%, 12%, 12%, 12, opa, R$150 mil, e vai tirar 12%, que daria R$18 mil, então você vai pegar, então você vai pegar esses R$18 mil, e vai aplicar num PGBL, tá? Num PGBL, ok? Então aplicando isso, num PGBL, você apenas diminui a base de cálculo, não é que você vai pagar R$18 mil a menos, de imposto de renda, não, você vai diminuir a base de cálculo, qual que vai ser a nova base de cálculo? Vai ser R$150 mil, menos R$18 mil, que vai dar R$132 mil, ok? Então agora, a sua nova renda bruta anual, vai para, deixa eu fazer aqui, para até ter um comparativo, deixa eu jogar aqui abaixo, vamos ver aqui, a nova renda bruta anual, vai ser de R$132 mil, ok? Então está aqui, o que acontece, e aí a gente vai fazer um novo imposto, ele continua ainda na última alíquota, deixa eu tirar aqui, ele continua ainda pagando R$27 mil, então vamos fazer aqui o novo imposto, que ele vai pagar R$150 mil, tira, opa, R$132 mil, que é a nova base de cálculo dele, tira R$27,5 mil, que ele vai pagar de imposto, porém ele restitui R$10 mil, R$432 mil, lembra que ele restitui, que ele recebe uma parte de volta, então aqui menos, então ele vai pagar ao todo de imposto, R$25 mil, R$867,80, ok? Ah não, aqui eu coloquei R, olha só, aqui não é R não, aqui é quanto ele tem, quanto ele ganha líquido, tá? então ele recebeu R$150 mil, R$150 mil, ficou com R$119.182 no bolso, tá? Aqui, ele vai pegar esse daí, que ele vai pagar de imposto, que é R$25.867, e tirar de R$132 mil, menos, e aí olha só, aliás, deixa eu fazer o contrário, que isso aqui vai acabar confundindo vocês, tá? Deixa eu restituir aqui, então no primeiro caso, ele tinha R$150 mil, e recebeu R$119.182,32, ok? Menos, então ele pagou, na verdade, ele pagou IR de R$30.817,68, tá? Então ele tinha R$150 mil, pagou R$27,5 de imposto, restituiu uma parte, pagou R$30 mil de imposto, nesse caso aqui, ele vai pagar o seguinte, ele vai pegar o R$132 mil, tirar o R$27,5 de imposto, e restitui R$10.432, R$10.432,32, menos, o que vai dar um IR de R$25.867,68? Então esse movimento que ele fez de aplicar no PGBL, aplicar 12%, aplicar R$18 mil no PGBL, fez ele economizar, então ele pagou R$25.867, ele pagaria R$30 mil, então ele economizou aqui, R$4 mil, economizou, R$4.950,00, ok? Então esse aqui, então esse 12%, ele diminui a renda bruta anual, a base de cálculo, ou seja, da onde que vai se cobrar o R$27,5,00, e não vai pagar, e não ele vai pagar 12% a menos de imposto, tá? Isso não está certo. 12% então, 12% ele abate da renda bruta anual, tá? Então isso aqui é muito importante não confundir, porque tem questão que fala, ele vai abater 12% do seu imposto. Não, está errado, não é 12% do seu imposto, ele vai abater 12% da sua renda bruta anual, que vai fazer com que pague menos imposto. Beleza, pessoal? De tudo isso daí, o que vocês precisam saber? É isso aqui, que ele abaixa da renda bruta anual, eu só mostrei como que funciona na prática para vocês não se confundirem, e verem que 12% seria R$18,000, mas na verdade vai ser R$4,900, porque ele só diminuiu a base de cálculo e vai pagar um imposto menor sobre uma menor base de cálculo. Beleza? Então é isso que vocês precisam saber, abaixe 12% da renda bruta anual, renda bruta. Passando aqui, Júnior, boa noite pessoal, revendo lives anteriores. Boa, Júnior, vamos acompanhar aí, estão acabando já as lives, então a gente vai ter live amanhã e sábado, mas vai ficar tudo gravado aí porque eu quero o pessoal ir tirando CPA 20, eu só quero receber boa notícia aí, eu tenho certeza que muita gente vai passar, assim como no CPA 10, eu sempre recebo alguém que passou na CPA 10, então isso aqui é muito gratificante. E outra coisa também do PGBL, então a gente falou que o PGBL é para declaração completa, ou seja, para quem abate, que abate 12% da sua renda bruta anual, certo? E para finalizar, o imposto de renda é sobre o total, né? O governo, ele dá para você, mas ele tira, ok? Deixa eu, eu vou explicar para vocês como. então vocês têm um benefício fiscal de diminuir a base de renda, porém, o imposto de renda que você vai pagar vai ser sobre o seu montante total, que funciona da seguinte forma, tá? Então vamos supor que você tem aqui, você aplicou 100 mil reais, tá? Então você aplicou 100 mil reais no PGBL e você tem hoje, depois de 3 anos, você tem 115 mil reais, tá? Então você aplicou 100 mil, teve 15 mil reais de ganho, ao todo foram 115 mil reais depois de 3 anos. Então acontece o seguinte, ó, temos aqui o regressivo, vamos supor aqui que ele aplicou no PGBL regressivo, tá? PGBL regressivo. Então lembrando da regra, seria 35% até 2 anos, 30% de 2 a 4, tá? Então quanto que ele vai pagar de imposto? 30%. Então ele vai pagar aqui, ó, 30% sobre o total, olha só que mancada, olha que mancada, 30% sobre o total. Então ele vai aplicar 100 mil reais e vai resgatar, ó, 115 mil menos 30%, 30% menos e vai resgatar 80 mil e 500 reais. Olha que burrada, tá? Isso eu vi acontecer muito no passado, de gerente para bater meta, colocava um cliente num PGBL, tabela regressiva e o cliente resgatava, não entendia porquê, falava, a performance do fundo foi tão ruim assim, não, você está pagando imposto sem ter ganho. Então olha só que coisa ruim, tá? Olha só que danoso para o cliente e é por isso, por isso mesmo que o PGBL, o VGBL, quando você falar de previdência para alguém, a pessoa corre, porque foi muito mal vendido no passado, ele é um ótimo produto, mas no passado foi muito mal vendido e isso afastou de fato os clientes, tá? Então todo investidor, todo cliente hoje tem receio quando falar de previdência, você tem que explicar muito bem como funciona e colocar o melhor plano para ele, tá? Então o PGBL relembrando, declaração completa, abate 12% da sua renda bruta anual e imposto de renda sobre o total. Isso mesmo, Raul. E R somente sobre o resgate. não tem come cotas, tá? Não tem nada. Se você ficar, vou colocar aqui, se você ficar 30, 35 anos no fundo, só paga no resgate, tá? Então isso aqui, a previdência, ela tem esse fator que você pode ficar muito tempo sem pagar imposto e aí você tem o que a gente viu lá nas primeiras aulas que é o juros compostos trabalhando a seu favor. Então você não paga imposto, você consegue acumular mais para o final, tá? Então como o Raul comentou, R somente sobre o resgate. Não tem come cotas e você ficar 35 anos no fundo, você só paga no resgate. Então ficou 10 anos no fundo, só paga no resgate. Pode ficar 100 anos no fundo, vai pagar somente no resgate, ok? Então, destrinchamos o PGBL. Agora a gente vai para o irmão dele que é o VGBL, tá? O VGBL ele vai ser mais parecido com o fundo normal, que a gente viu. Por quê? Porque ele tem as regras parecidas por conta do IR ser somente sobre a rentabilidade. Então o cliente que deseja investir em previdência, a grande maioria acaba caindo no VGBL. Por quê? O PGBL só vale a pena até 12% da sua renda bruta. Se você aplicar 15% da sua renda bruta, você vai abater somente 12%, porque a regra é 12%, e os 3% você vai pagar depois o imposto sobre tudo. Então não vale a pena. Então o PGBL só vale a pena se você faz a declaração completa e se você abate até 12% da sua renda bruta. Se for mais, é VGBL, tá? É VGBL. Vamos lá. E aí a gente entra no VGBL que é mais parecido com o fundo. Por quê? Ele não deduz IR. Não deduz IR. Ou seja, você aplicou 100 mil reais, você vai pagar o mesmo imposto. Não funciona, tá? E ela é para a declaração mais simples, uma declaração mais simplificada, que funciona da seguinte forma. Na simplificada, o governo te fala quanto você deveria pagar de imposto, tá? Então é uma tabela é uma tabela não, é uma taxa fixada, tá? Deixa eu dar uma olhadinha qual que é a taxa aqui, vamos pesquisar aqui por trás. Tabela simplificada, DIR, para a gente já ver aqui, que a gente já mata isso. Eu falo para vocês quanto que é. Ok, vamos ver aqui. Tabela simplificada, ok, tá? Então aqui a tabela simplificada, eu até saber disso, eu esqueço às vezes, que é de 20%, olha que fácil. O que tem que olhar sempre é limitado, limitado a 16.754, 16.754, 34. O que é isso aqui, ó? A tabela simplificada, você vai fazer o seguinte, ó, você ganha 100 mil reais, você vai pagar 20% de IR, opa, limitado, você pagaria 20% de IR, que seria 20%, mas é limitado a 16.754, 34, tá? Então você pagaria aqui, se você fizesse no simplificado, 16.754, 34 de imposto, tá? Então daqui você não deduz nada, você não consegue deduzir zero, você, independente de quanto você gasta com médico, gasta com dependente, gasta com educação, você não consegue abater nada, tá? É simples, tá? Ela é totalmente simplificada, ok? Então aqui, simplificada. Então ele é o diferente, então o VGBL não deduzir IR, você não consegue deduzir nada, e ele é um formulário simplificado, ou seja, a declaração mais simples, simples é o VGBL, tá? E o IR é sobre a rentabilidade, isso mesmo, Jefferson, o imposto dado, o VGBL também, é somente sobre a rentabilidade, e Fabiana, não tem a opção de receber mensal? Também você tem, a gente vai comentar um pouco sobre isso também, tá? Aí a gente vê isso daí. Então, o IR é sempre sobre a rentabilidade, então voltando no último caso aqui, aplicou 100 mil reais, depois de 3 anos, foi para 115 mil reais, qual que é o imposto? seria 3%, opa, 3% não, é 35% até 2, 30%, 2 a 4, então é sempre importante fazer esse movimento para sempre se lembrar, então é 30% de IR, então 30% de IR, sobre quanto? Sobre a rentabilidade, apenas que foi 15 mil reais, então nesse caso, de um VGBL, VGBL, seria 30, desculpa, seria 15 mil reais, 15 mil, menos 30%, certo? 30%, que daria 4 mil e 500 reais, então 4 mil e 500 reais de imposto, tira dos 15, vai ficar 10 e 500 e soma com o que você já tinha, que foi 100 mil reais, então você vai receber no final 110 mil e 500 reais, ok? Então a tabela simplificada funciona dessa forma, desculpa, o VGBL funciona dessa forma, tá? Então o VGBL não deduz IR, tabela simplificada e IR sobre a rentabilidade, ok? Então isso aqui é muito importante para a gente não perder na prova, tá? Isso aqui acho que das 3 a 6 questões que vão cair, pode ter certeza que 3, se cair 6, 3 é dessas, se cair 3, 1 ou 2 são dessas, tá? Regrinha de plano, um PGBL, um VGBL, como que funciona, tá bom? Então vamos seguir aqui, que a gente já fala de outras nuances aqui. Ok, então acabou aqui o PGBL e o VGBL, a gente colocou o que é o mais importante, agora vamos falar aqui, não cai na prova, tá? Esse tipo de pergunta, igual da, deixa eu ver aqui, da Fabiana, tá? Que não tem a opção de receber mensal também, não cai na prova, mas eu vou explicar para vocês. Funciona da seguinte forma, tá? Você acumulou 300 mil reais, então você, em toda a sua vida, você acumulou 300 mil reais em qualquer plano, seja PGBL ou VGBL, qualquer um dos planos você acumulou isso daqui. e aí, chega numa certa idade, nos 65 anos, por exemplo, o banco vai te ligar, tá? O banco te liga. Pra quê? Pra perguntar se você quer transformar isso em renda, tá? Então o banco vai te falar assim, você quer entregar esses 300 mil para o banco e o banco te paga uma renda mensal vitalícia de, sei lá, 2.500 reais? Então, essa é a pergunta que o banco vai fazer para você. Se você falar não, não quero, você continua no plano normalmente e aí você resgata, paga o imposto de renda 15%, tabela regressiva, tabela progressiva, enfim, você tem um plano normal, você não precisa, você não é obrigado a transformar em renda, tá? Não é obrigatório transformar em renda. Não é obrigatório transformar em renda. E hoje, pra vocês terem uma ideia, menos de 10% das previdências são transformadas em rendas, tá? Muitas vezes não vale a pena, tá? Por quê? Beleza, você acumulou 300 mil, o que você faz? Você dá para o banco, como a Elisabeth falou, você dá para a administradora esses 300 mil reais. Não é seu. O que é seu é um compromisso do banco de te pagar 2.500 reais por toda a sua vida. Vamos supor que você viva por mais 3 anos e depois falece. O que acontece? Morreu. O banco não precisa te pagar mais nada, ok? Então, você acumulou 300 mil, e não vai deixar nada para os seus herdeiros, ok? Então, tem essa questão muito importante. Você transformar em renda mensal vitalícia, você entrega para o banco. E aí, são várias opções, tá? Essa renda mensal vitalícia é uma, mas tem renda mensal. Uma outra opção, por exemplo, uma outra proposta do banco. o que você acha de renda mensal vitalícia conversível ao cônjuge, ou seja, se você falecer, passa para o seu cônjuge, só que aí diminui, né, o valor de 1.800 reais. Então, essa é uma outra opção. Eu ganho 2.500 reais de uma renda mensal vitalícia se eu falecer, cessa o pagamento, ou então, se eu falecer, minha cônjuge recebe o valor, só que a gente passa a receber menos, 1.800, ok? Aí, também, você pode ter o que você acha de uma renda mensal prazo certo por 20 anos, recebendo 4.000 reais. Aí, é um outro tipo. Renda mensal prazo certo por 20 anos, você receberia 4.000 reais por 20 anos. Então, o que eu prefiro será uma renda mensal vitalícia até eu morrer. Se eu viver 30 anos, eu recebo 2.500 reais, se eu viver 40 anos, eu recebo 2.500 reais todo mês, ou eu posso transformar numa reversível cônjuge recebendo 1.800 reais por mês, ou então, eu recebo por 20 anos somente e nesse prazo eu recebo 4.000 reais, ok? Então, aqui são alguns casos que não caem na prova, mas só pra exemplificar o que pode acontecer. Muitas vezes, esses daqui, essas propostas que o banco vai te fazer, não vale a pena, tá? Não vale a pena é muito melhor você ir controlando o fluxo do seu dinheiro. Então, se você acumulou 300 mil reais, se você acumulou 300 mil, você mesmo vai fazendo a sua administração. Por exemplo, lembra que eu falei que você resgate a cada 60 dias? Você pode, e lembra que eu falei também que você pode transferir um recurso para o outro? você pode pegar esses 300 mil e passar para dois de 150 mil reais. Então, você pode quebrar a previdência assim. Então, você vai ter dois VGBLs, por exemplo. Você tem um VGBL, você transforma em dois. E aí, você pode sacar a cada 30 dias, porque você vai resgatar de um, depois do outro, depois do outro. Então, ao intercalar, você vai ter uma retirada a cada 30 dias. E aí, você resgata, por exemplo, 3 mil reais a cada 30 dias. Então, você mesmo faz a gestão dos seus ativos. Ok? E aí, você pode ir sacando, por exemplo, os rendimentos. Se a gente pegar um rendimento que estava em 2015, que estava em 10%, todo ano, você ganharia 10% de 300, daria 30 mil. Então, você teria 330 mil reais no final do ano. E aí, você vai sacando. Então, é muito melhor você, administrar o próprio recurso. Próprio recurso. Falando assim de comercial, eu, por exemplo, de todas as previdências que eu já conversei com o cliente, eu já fiz, foram praticamente muito poucos casos que eu transformei em renda. Na verdade, eu lembro mais de dois casos, que é o seguinte. Um deles foi renda mensal vitalícia conversível ao cônjuge que tinha a seguinte situação, tá? A esposa do marido, ela era muito gastadeira. Então, o que o marido pensou? Falou, puta, se eu vier a falecer, então, por exemplo, acumulei 500 mil reais. Se eu vier a falecer, minha esposa vai receber 500? É um caso, tá? Não é genérico não, tá, mulheres? Então, se eu vier a falecer, esses 500 mil reais, a minha esposa vai pegar esse dinheiro e vai gastar tudo com roupa, vai querer comprar um apartamento, vai querer gastar. E aí, ela vai ficar sem rapidamente, porque ela não sabe administrar dinheiro. Então, o que eu prefiro? Se eu falecer, eu prefiro que ela receba 5 mil reais por mês. porque aí, ela vai ter um limitador. Ela vai lá e gasta 5 mil reais, no próximo mês, ela vai lá e recebe mais 5 mil e depois recebe mais 5 mil, ok? Então, isso aqui é uma forma de você utilizar a renda mensal vitalícia a seu favor. E o outro, foi também um caso de renda, e foi renda mensal vitalícia conversível aos beneficiários, tá? E aí, você consegue, na verdade, isso aqui foi a, aos dependentes, acho que renda, renda mensal vitalícia conversível aos beneficiários, aos dependentes, aos dependentes. Que aí, seria para os filhos, tá? Então, se o pai ou a mãe vier a falecer, o recurso vai para os filhos. E aí, eu tinha um cliente também, que ele tinha um filho com problema, tá? Ele tinha um filho com problema, e qual que era o medo dele? O medo dele seria de passar todo esse dinheiro para o filho e alguém fazer um trambique com o filho dele. Então, ele preferiu colocar uma renda mensal vitalícia, porque se ele vier a falecer, o filho dele também vai recebendo ajudas mensais. Então, todo mês ele recebe um valor. se alguém fizer um trambique com o filho dele, vai tirar uma parte, mas depois o filho volta a receber, ok? Então, são casos muito específicos que acabam valendo a pena. A grande maioria administra o seu próprio dinheiro, ok? Então, Fabiana, então, não é viável receber mensal, melhor resgatar e pagar o imposto devido. Correto, é a melhor forma mesmo, tá? Em 90%, 95% dos casos, é o melhor mesmo. Então, ok? São slides pequenos, porque é muita explicação dentro de poucos slides, cada um tem uma regra diferente. Tenta escrever isso daqui, qual que é a característica de cada um, porque na prova, eles vão dar, eles vão escrever cases, tá? Na prova, que vai ser o seguinte, ó, o fulano, o Lucas, então vamos falar, o Lucas, ele faz declaração completa, olha lá, a primeira deixa, faz declaração completa e vai aplicar por 10 anos, por longo prazo. O que que é? Declaração completa, PGBL, com P, completa, com P, é PGBL, então, com P, PGBL. PGBL, e vai aplicar por 10 anos. 10 anos, é bacana usar o regressivo. Então, o Lucas vai aplicar, tem que aplicar no PGBL, tabela regressiva, ok? Então, a prova, ela vai brincar dessa forma, ela vai colocar, no dia a dia, esse cliente, ele faz formulário simplificado, esse cliente aqui, ele vai aplicar, mas ele quer resgatar em 3 anos, esse cliente não tem renda, qual o melhor plano pra ele? Aí você vai falar o progressivo, que ele pode isentar. Beleza, pessoal? Então, é um tema complexo, é chatinho, cai pouco, mas aí, memorize, porque isso aqui, vocês vão levar também, pra vida de vocês. Quem é funcionário, de alguma empresa, já, por exemplo, já, já deve aplicar no PGBL, já deve aplicar no investimento, é importante saber as características de cada um. Beleza? Então, terminamos aqui o tema de PGBL, agora a gente entra para o último, tá? Esse set, ele é considerado uma, nossa, Elisabeth, boa, 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 muito boa, muito boa pergunta. Ó, o progressivo, ele pode ser trocado para o regressivo? Pode. Beleza? O regressivo, para o progressivo, não pode, não pode. por que isso? Tá? Isso aqui, vocês vão pegar, na manha, vocês vão pegar isso daqui, é, como vocês sabem o que é progressivo e regressivo, vocês vão deduzir o que é o certo, tá? Então, vamos supor, o progressivo, ele pode ficar por 20 anos, que vai pagar o mesmo imposto, que é 15% na fonte, e depois ele faz o ajuste, tá? Então, não interfere. Quando ele troca para o regressivo, volta a cobrar tudo de novo, tudo novamente, tá? volta a cobrar, não, volta a contar tudo novamente, tá? Então, se o cara ficou 20 anos no progressivo e passou para o regressivo, seria como ele aplicasse na hora no regressivo, ele não vai pagar nenhum imposto, não vai ter nenhum ônus, ele pode trocar, porém, ao fazer a troca, começa a contar todo o tempo. Por quê? Porque se fosse liberado, e aí a gente vai pelo bom senso, se fosse liberado, trocar e mantivesse o tempo, todo mundo trocaria, todo mundo começaria com o progressivo, se ficou muito tempo, troca para o regressivo e paga menos imposto, tá? Então, do progressivo para o regressivo, pode, porém, passa a contar o tempo novamente, ok? Então, beleza. E agora, do regressivo para o progressivo, não pode. Por quê? Vamos supor que o regressivo, você já tenha 10 anos. Você já tenha 10 anos no regressivo. Dificilmente, você vai querer ir para o progressivo, que é 15% na fonte, e depois, é claro, você pode até ficar isento, mas, na grande maioria das vezes, você vai ultrapassar essa alíquota de 10%. Então, se acontecer isso, você não vai querer trocar para o progressivo, tá? Então, o primeiro fato é que você não vai querer trocar. Só que, muita gente poderia falar o seguinte, olha só, olha o que poderia acontecer. Fábio, eu quero o regressivo. Por quê? Porque eu vou deixar para o longo prazo. Eu quero deixar por 10 anos. Então, isso aqui é o cliente falando aqui para mim, eu quero o regressivo porque eu quero deixar por 10 anos. Só que, dá 2 anos, esse cliente me liga, fala, Fábio, eu preciso resgatar esse dinheiro agora porque deu um problema, eu não contava com esse dinheiro, mas eu vou ter que contar por necessidade, sei lá, alguma doença e eu preciso sacar esse recurso. Então, o que ele poderia fazer? Puta, o regressivo, em 2 anos, ele está indo para 30%. Lembra lá, passou de 2 anos, é 30%. Qual que é a alíquota máxima do progressivo? É 27,5%. Então, ele falaria, puta, eu vou trocar então, vou trocar do regressivo para o progressivo e resgato o dinheiro. Então, não seria justo também. Então, o bom senso novamente. Então, nesse caso, não teria o que fazer. Entrou no regressivo, não sai mais do regressivo e, nesse caso aqui, ele teria que pagar 30% de imposto. tá? Então, progressivo para o regressivo pode, regressivo para o progressivo não pode. Muito boa pergunta, Elizabeth, de fato, foi o que ficou faltando aqui. Eu vou até incluir esse slide, tá? Muito boa pergunta mesmo. Enriqueceu a nossa aula. Beleza? Kátia, pode não, só se cancelar, sabia não. Boa, boa Kátia. Mais uma para a gente aprender. A gente aprende muito, eu aprendo com vocês, todo mundo aprende junto. Isso mesmo, Jefferson. A taxa de carregamento, taxa de carregamento, ela pode ser no início, na entrada, que foi o caso que eu citei para vocês, que era o caso mais comum, 100 mil reais. 3% de carregamento, você pagaria, você aplicaria 97 mil reais. E tem o caso que é na saída, que aí é o contrário. quando você vai resgatar, você, por exemplo, vai resgatar 300 mil reais, você também tem uma taxa de 3%. E aí, nesse caso aqui, 3% sobre 300, mil, vamos ver aqui, 1% é 3 mil reais, 6 mil, 9 mil, 291 mil, né? Então, aqui você, você receberia 291 mil reais, tá? Porque a taxa de carregamento, ele também pode ser na saída, e aí também, na portabilidade, que às vezes você quer portabilizar para outro banco, e o banco, ele quer travar esse recurso lá, então ele coloca uma taxa de carregamento, na portabilidade, tá? Então, pode ser na entrada, na saída, que seria o resgate, ou na portabilidade, tá? Na prova, costuma cair só escrito taxa de carregamento, mas vai que cai alguma coisa sobre na entrada, na saída, na portabilidade, vocês sabem também, tá? Mas o foco aqui é carregamento, porque a taxa, ela incide sobre o montante total, tá? Então, a taxa de carregamento, sempre sobre o montante total, sobre o total, beleza? Muito bom, Jefferson, vocês sempre contribuindo. Raul, respeito de peculio, eu acho importante para a prova? Raul, zero, tá? Eu vou explicar aqui, mas é zero, isso aqui é questão de CEA, CFP, peculio não cai, tá? Mas eu vou explicar para vocês rapidamente. Quando, quando alguém falece, um titular, então o titular, o dono do, do negócio, o dono da previdência, falece, ou então ele tem um seguro de vida, ele pode, o beneficiário, ele pode receber, esse recurso de duas formas, tá? de uma só vez, de uma só vez, que é o chamado peculio, e em reforma de renda, que aí é chamado pensão, tá? Então seria pensão por morte, e pecúlio por morte, tá? Então essa seria a diferença de um para outro, não cai na prova de vocês, tá? Pode ficar tranquilo. Mas só para vocês saberem, você pode definir, se você quer passar para um ente, para o seu beneficiário, quando falecer, via seguro de vida, um peculio, ou por pensão. Então você quer que o seu beneficiário receba tudo de uma só vez, ou você quer que o seu beneficiário receba uma renda? Renda é pensão, pecúlio é um pagamento uma vez só, tá? É um pecúlio, é um pagamento de uma vez só. Beleza? Boa, Raul! Mas isso aqui não é importante para a prova não, tá? Não entra tão a fundo nisso, bem como renda mensal vitalícia, renda mensal, renda por prazo certo, conversível aos cônjuges, também não entra, tá? Isso aqui é um assunto um pouco mais longíquo para a CEA. Aqui a gente tem que concentrar muito nisso daqui, que é importante, e a questão também das portabilidades, que é PGBL para PGBL, VGBL para VGBL, progressivo pode para regressivo, regressivo não pode para progressivo, tá? Então concentra nisso daqui, deixa eu até anotar aqui, regressivo para progressivo, que eu vou incluir esse slide aqui também, tá? Priscila, taxa de carregamento no VGBL incide sobre o valor da contribuição apenas, né? Isso mesmo, no valor da contribuição ou no valor da entrada. Então você aplicou 100 mil reais, você abriu o fundo, 3%. Ah, abriu o fundo, agora eu vou aplicar sem carregamento. Engano seu, se você aplicar mais 100 reais, você juntou um dinheirinho, ah, eu quero aplicar mais 100 reais, 3% de novo de carregamento. Então vai ser, vai entrar 97 reais no plano. Então incide sobre o aporte, que seria essa contribuição, ou então sobre a contribuição inicial, tá? Que seria o valor de entrada no fundo. Então taxa de carregamento é sobre o total, seja quando você aplica, seja quando você resgata, ou seja quando você portabiliza para um outro banco, tá bom? Então beleza, acho que Previdência suscitou bastante dúvida, é um assunto mais complexo mesmo. Como eu falei, não se preocupe tanto pelo número de questões, mas aqui o ideal é fazer bastante questão para se lembrar dessas regrinhas. Uma vez que vocês gravem essas regrinhas, são aí de 3 a 6 questões que acabam sendo até fácil, tá? Então se vocês se concentrarem aí, vocês decorem isso, vocês tem aí 3 a 6 pontinhos fácil. Ok? Que daria de 5 a 10% a mais para vocês colocarem no bolso. Beleza? Então é isso. Se tiverem mais dúvidas, vocês me avisem. Agora deixa eu voltar lá antes da gente entrar aqui, deixa eu voltar que eu fiquei devendo aqui para o Leandrão. O investidor pretende aplicar fundo composto para título público federal e deseja o crédito contra D mais 2. Você, gerente, indicaria? Deixa eu copiar a pergunta aqui, senão vocês vão ficar boiando aí e eu puxando aqui. Então vamos lá. Deixa eu trazer a pergunta aqui, do Leandrão, que ele fez lá no início e aí eu não queria perder ali o raciocínio do PGBL. A aula de PGBL e VGBL que é muito importante. Como a gente cumpriu tudo, eu acho que dá para a gente falar. O investidor pretende aplicar fundo composto para título público federal e deseja o crédito em conta mais 2. Você, gerente, indicaria aplicar no fundo conservador, fundo de direitos créditos, direito creditório, ou FIDIC, fundo de ações, fundo de renda fixa referenciado. Nesse caso aqui, você pode aplicar nos dois. Você poderia aplicar no fundo. O fundo conservador seria o fundo simples, porque o fundo simples, olha a regrinha que a gente lembra lá. Então, o fundo simples, lembra lá, é 95%. Vamos voltar aqui. Que fundo é muito importante. Vamos aproveitar o gancho aqui para a gente sempre se lembrar. Então, o fundo de curto prazo não, o fundo simples, está vendo aqui, 95% tem que ser em título público federal ou então em título privado de baixo risco. Então, se ele quer aplicar no título público federal, o fundo simples vai atender muito bem isso. Então, o fundo simples seria um fundo bacana. Direito creditório, não. Ações, também não, porque aí seria muito arrojado. E o referenciado também vale. O referenciado, está vendo, ele vai aplicar até 80% em títulos públicos federais também e vai buscar um índice de referência, que aí pode ser até a Selic. Então, pode ter como referência a Selic, que é o que o título público busca, ok? Então, Leandrão, pode ser fundo simples ou referenciado, o que a gente indicaria para esse cliente, ok? Deixa eu ver isso aqui, se é isso mesmo. Isso, fundo seria isso. Ou então, ele compra o título público direto, que foi o que a gente comentou, ele vai lá no Tesouro Direto, compra via Tesouro Direto, na corretora, ele vai lá e compra o que a gente fala, LFT, que é o T depois, que é o pós-fixado, tá? Então, o investidor, ele compra uma LFT, recebe o rendimento da Selic nesse período, Selic Over, tá? Que é a média dos títulos públicos federais do período, média ponderada dos títulos públicos, média ponderada da rentabilidade dos títulos públicos federais, tá? Então, ele recebe a média lá das taxas e aí utilizaria a Selic Over. Não, Leandrão, o crédito em D mais 2, é aqui só pra vocês saberem, a questão do crédito ser D mais 0, D mais 1, D mais 2 ou D3, depende exclusivamente do administrador, tá? Não tem regra, tá? Então, o multimercado, pode ser D0, ou seja, você resgata na hora, pode ser D60, você resgata depois de 60 dias úteis, pode ser D180, você resgata só depois de 6 meses, então, é exclusivo, tá? Então, Leandrão, isso daqui depende muito do administrador do fundo, tá? Se na regra do fundo, no regulamento, tá escrito lá, tá escrito lá, se ele é D0, se é D1, se é D2, se é D3, beleza? O que que é importante aqui também, é que a grande maioria vai ser D0 ou D1, tá? D0 ou D1, enquanto o fundo de ações, ele vai ser na sua, na empraste D mais 4, por quê? Lembra quando eu falei das ações em si, que a liquidação é em D mais 3? Lembra lá, quando a gente falou de renda variável, que você resgata, que você, você vende uma ação, você vai receber esse recurso em 3 dias úteis, lembra lá? Então, um fundo de ações que compra ações, ele vai ter que ter esses 3 dias no mínimo, e aí ele tem mais um dia que é para cotização do fundo, que é para transformar o valor, para transformar a venda em cota, tá bom? Então, o fundo de ações em praxe é D mais 4, e ações são liquidadas, aqui é regra, tá? Ação, ação é regra, tá? Ação é regra, não o fundo de ação, tá? A ação em si, você vai lá na bolsa e compra uma Petrobras, é a ação, então a regra é em D mais 3, tá? A liquidação. Fundo de ações é D mais 4 em praxe, mas também não é regra. Aqui você pode ter D60, D30, também da mesma forma. Beleza, Leandrão? Não tem uma regra específica. Então, relembramos aqui a parte de fundos, que é sempre importante lembrar que para mim, juntamente com o módulo 4, são os que vão ser matadoras na sua prova para você passar, que a gente dominou o assunto, e agora a gente entraria no módulo 7, tá? Como o módulo de previdência ele tomou bastante tempo, eu acho que a gente pode, para não cortar o assunto no meio, a gente entra no módulo 7 amanhã. Até para vocês também relerem o módulo de previdência, se for o caso, aprofundarem ali, VGBL, e aí a gente amanhã pode continuar diretamente já começando o módulo 7, tá? Aproveitando, o Lucas vai dar aula agora às 9, então podem sair daqui e já ir direto para a live do Lucas, que vocês já aproveitam também o conhecimento dele, ampliam o conhecimento, tá? Então, eu não vou começar aqui a live do módulo 7 para depois parar. Amanhã a gente continua essa, tá? Até porque deve suscitar bastante dúvida, que é um módulo bem chatinho, mas a gente vai ter amanhã ali das 7 e meia até as 9. Se for o caso, a gente estende mais um pouco, 9 e meia, não tem nenhum problema, a gente pode estender isso. E aí no sábado a gente vai para as questões. Beleza, pessoal? Tem alguma dúvida final aí? Que eu vi que ficou bastante dúvida de previdência. Deixa eu ver aqui no meu celular que eu vejo como que está a live aqui em questão de delay. Qual o canal do Lucas? Boa. é professor professor Lucas Silva, tá? Ele dava aula com o Edgar Abreu, ele saiu, eu entrei, tá? Então, na verdade, eu não entrei no lugar dele, porque ele me chamou, tá? Então, o professor Lucas Silva foi o cara que me trouxe para aí as certificações que é do Edgar Abreu. Então, também dou aula para o Edgar Abreu e foi o Lucas que trouxe. O Lucas eventualmente agora saiu, mas ele está lá agora com o canal dele, logo deve lançar o curso dele, então sigam ele que o cara é muito bom. Raul, preciso muito estudar sobre heurísticas. Qual é o módulo para eu rever? Se eu não me engano, é o módulo 2, deixa eu ver aqui, é o módulo 2, tá? Vamos voltar aqui, ó. A gente entrou bem em heurísticas, viu, Raul? Deixa eu ver. Aqui, Raul, módulo 2 mesmo, tá? A gente explicou finanças comportamentais, disponibilidade, representatividade, ancoragem, aversão à perda e efeito de estruturação, tá? Então, esse aqui está bem exemplificado lá para você não se perder. Beleza, Raul? Então, andando aqui para frente, voltando lá para o módulo 7, que é onde a gente vai iniciar amanhã, internet voltou a colaborar com a gente, que legal, fico muito, muito contente com isso, porque é muito chato ficar com a live quebrando. Beleza? Boa, Priscila, mandou lá o canal do Lucas, acho que essa parceria aqui todo mundo ganha, tá? Eu ganho, o Lucas ganha e vocês ganham e o mercado inteiro ganha, porque quanto mais gente qualificada no mercado, melhor para os clientes, melhor para os profissionais, então todo mundo tem que se ajudar mesmo. Beleza? Boa, Raul, revê sim a matéria, vejo vocês amanhã, sete e meia, desculpa, eu atrasei hoje um pouco, deu sete e trinta e cinco, nem pedi desculpa na entrada, mas eu atrasei um pouco, porque eu estava fazendo o upload do novo módulo, a gente acabou nem usando, mas já fiz o upload lá para vocês darem uma olhada de todos os módulos, então agora já está completo do módulo um ao módulo sete, vai faltar só as 60 questões do sábado. Então é isso, pessoal, brigadão, Leandrão, top, top, Raul sensacional, obrigado galera, Kátia, obrigado pelo like, pessoal, se puder dar um like aí, ajuda bastante, porque aí sobe para mais gente, é bom para mim, é bom para todo mundo, eu consigo gerar mais conteúdo, meus conteúdos sobem mais, e aí a gente consegue ajudar muita gente. É isso, pessoal, então até amanhã, bons estudos, agora vamos lá para a live do Lucas, nove horas, comecem lá, arrebentem lá, valeu? Obrigado Leandrão, obrigado Jefferson, boa, dia 20, isso aí, isso aí Jefferson, agenda lá, não perde o prazo, não vai ser só para janeiro, porque vocês vão passar, tenho certeza que a CPA 20 vai estar no currículo de vocês, quem fizer esse ano, ainda esse ano, quem fizer ano que vem, no início do ano que vem, não deixa passar muito e vamos aproveitar. Valeu pessoal, então até amanhã, tchau! 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 Tchau!